Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Jotinha E aí galera, quer que você ver? E galera, dessa vez eu vou jogar um mapa bem legal chamado Total House Bomb Over Que é um mapa onde eu e o Mike gravamos alguns dias atrás, que o nosso objetivo é explodir casas com um número limitado de TNTs Vocês gostaram muito desse mapa, e infelizmente eu e o Mike a gente não terminou o mapa, faltou o nível 8, o 9 e o 10 E o Jotinha, como é um destruidor nato de construções, é um construtor, um engenheiro, seu trabalho é explodir as coisas né Jotinha? É, eu sempre nasci explodindo as coisas, casa, família, tipo não tenho mais ninguém na vida É então, e o Jotinha é um cara que entende muito, ele falou assim, Peck, vamos terminar esses 3 níveis do mapa, ainda mais se a galera gostou do vídeo Eu falei assim, vamos então galera, então a gente tá aqui nesse mapa bem legal, se vocês não sabem muito bem como esse mapa funciona E querem ver o primeiro episódio, vamos dizer assim, pra entenderem melhor, vai estar na descrição do vídeo, o vídeo que eu e o Mike gravamos Que chama Demolições Taser Craft, e dessa vez Jotinha, na Demolições Jotísticas, a gente vai explodir aí os 3 níveis mais difíceis desse jogo, moço Que é o 8, o 9 e o 10, você tá preparado? São os últimos? São os últimos, sim Tô preparado, tá preparado, vamos lá Vamos lá, então a gente tá no nível 8 galera, eu tenho 49 TNTs, você tem quantas Jotinha? 51 Então, nosso objetivo galera, com essa quantidade enorme de TNTs, é conseguir explodir essa casa Jotinha, e não deixar nenhum bloco aparente A gente tem que destruir todos os blocos dessa casa, todos Ok, começa por cima ou por baixo? Bom, você que é um engenheiro de destruição, pronto Então, vamos ver aqui amigo, vamos ver a estrutura da casa primeiro A nossa aqui é a casa primeiro, vamos ver o espaço dela O interior é muito melhorado, olha só a estrutura, o pé direito dele é bem alto, né Então, olha aqui, tem um sótão aqui, o que que é isso? Um sótão, eu ia falar porão, mas porão é embaixo Mas enfim, essa casa aqui, ela é bem reforçada galera, tem umas partes que são de madeira processada, outra madeira bruta que é mais forte, também tem até cobostone Enfim, pode parecer que a gente tem muita TNT, quase dois packs, mas galera, é complicado Mas é difícil Vamos então tacar a TNT aqui, aonde você acha que vai explodir tudo, lembrando que não pode sobrar nada Eu vou colocar mais em cima, porque em cima tem um monte de baú, e baú é difícil de quebrar com a TNT Ih, é sério que baú é difícil? Não sei, eu falei isso aqui pra você achar que eu saí de alguma coisa Eu acho que eu, galera, lembrando que quem destruiu a minha casa sempre no Minecraft Guerra era o Jotinha Oh, não era eu não, hein Não era eu não, né, agora você fala que não era, né Nunca me via É, nunca via mesmo Enfim, eu já tô botando umas TNTs aqui galera, na lateral, na fachada aqui desse casebre, dessa construção feudal Ok, essa casa lembra, uma casa do que, Peggy? Uma casa do ano 1227, né É, então, é uma construção, é muito rígida, né Caraca, eu jogasse quase todas as minhas TNTs Eu também, eu tô com 23 agora Eita, eu dei um pulo mó alto aqui Bom, opa, deixa eu quebrar isso aqui Aí, beleza, peguei, peguei uma TNT mais normal aqui, quando eu quebrei Vamos vir aqui, deixa eu vir pra... Botando, coloca o computador aqui embaixo Caraca, tô com uma TNT Jotinha, eu acho O telhado O telhado, eu tô botando algumas aqui, mas eu não sei se eu tô botando o suficiente, hein Você tem quantos TNTs restantes aí, por exemplo? Tem um 15 Ai, rapaz do céu 15? Bom, vai ter que dar, vai ter que dar Agora tem 8 Bom, ó, lembra que tem um telhado, hein, filho Lembra que tem um telhado, hein Você tá esquecendo desse telhado aqui Ih, rapaz, o telhado Cria que faltou muita coisa da casa ainda Falta muito, ó, beleza Eu gastei todas as TNTs que eu tinha, Jotinha E botei tudo no telhado Você tem mais quantas aí? Eu tenho mais 5 Então sobe aqui no telhado Espalha essas 5 aqui no telhado E a gente aciona Eu tô pensando em acionar Porque a primeira TNT que a gente aciona É sempre muito importante Porque o lugar que a gente acionar ela É praticamente o lugar que vai ter o estopim Então tem que ser um lugar muito bom Eu tava pensando em fazer alguma coisa dentro da casa Mas no primeiro andar Pra explodir pra cima, entendeu? Porque a parte de cima que ela é mais resistente, né? Eu não sei É assim por causa do telhado de pedra Né, então posso? Pode Vamos lá, já tinha Tenha fé, filho Tenha fé, vambora Onde é que tu explodiu? No meio, no embaixo Eita Eita Ah não, o telhado Caraca, o telhado nessa parte a gente não conseguiu explodir Rapaz, é complicado, hein? Enfim, vamos outra vez? Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Só clicar aqui em try again Beleza, recebemos tudo de volta aqui, ó E a gente tem que ter parado ali, entendeu? Depois eu quebrar a TNT pra colocar, reposicionar Vamos pensar aqui em que lugar que a gente pode colocar Galera, enfim A gente tirou muita TNT que a gente tinha no segundo e no terceiro andar Pra colocar elas mais perto ali da parede, ali no teto Que talvez dê o mesmo estrago Vamos ver se vai funcionar isso aqui Vamos acionar de novo, então, ali Vamos torcer, já tinha Vamos torcer Agora eu acho que vai dar certo Vamos explodir essa casona aqui Vamos lá Vai dar certo Uou Não Ah, você tá de brincadeira É sério isso? Os blocos voltando, não pode ser É dois blocos, só isso? Peraí, vamos de novo Não pode ser Eu acho que isso aí o que é, Pek O que? É a TNT que você ativa Talvez, né? Vamos tentar ativar outra Vamos tomar logo de cara Vamos clicar aqui em try again Bom, qual a TNT que você acha que eu devo acionar agora? Tem que ser Eu acho que uma no teto Vamos acionar uma no teto Sobe aí, sobe aí na casa Opa Opa Ok, eu aciono uma no teto O que que tá na parte central do teto? Pode ser, pode ser Pode ser? Ok, vamos então aqui no teto Enquanto eu trabalhava nas instruções de outra mini aqui É... Aqui, ó Acionei a primeira do teto Que tava mais ou menos no centro ali Vamos ver agora se vai dar o mesmo estrago Vamos ver Olha, Pek Como eu falei Tem umas coisas que acontecem que dá errado, sabe? Caraca, nas laterais da casa Ô, galera Tá complicado isso aqui, hein? Tá difícil Enfim, vamos fazer uma melhoria Eu sou mais difícil, acho Né? Então É complicado Vamos fazer uma melhoria aqui Mudar uma sentença E vamos ver se vai explodir dessa vez Bom, já tinha, ó Eu acho que a gente pode adicionar uma sentença um pouco mais aqui, ó A gente abriu um espaço Vou adicionar uma sentença aqui Aquela da porta não era necessária Que tinha muito aqui E vambora, fi Vambora Agora vai, agora vai Vai, tá explodindo um monte de coisa Nossa, que explosão forte Aí Conseguimos Boa Beleza Completamos o nível 8 Vamos pro nível 9, hein? Ó, eu quero ver como que vai ser o nível 10 Vamos lá, então, ó Vamos ver A casa número 10 Back to the now Caraca Enfim, essa casa parece uma casa extremamente moderna Mas você não pode abrir a geladeira Que você Que eu queria Espera aí Vamos ver Eles sempre dão um textinho Uou Essa casa parece ser super moderna Porém, você não pode abrir a geladeira E... Pra você pegar comida Enfim, vamos dar uma lição nesse cara Explodir a casa inteira dele Faz sentido, né? Porque, ó A geladeira não tem um botão na lateral pra se abrir, ó Tá vendo, ó Ou também faz sentido, né? Vamos, o cara não quer te abrir a geladeira Vamos explodir a casa do cara Tá certinho mesmo Galera Ó, tem uma teoria Você vai na casa do seu amigo Ele não deixa você abrir a geladeira Taca a TNT na casa dele Não, se você realmente tem uma TNT Não faça isso não Não faz isso não Vamos, então, explodir essa casa moderna Que tem bloco de iron aqui, hein, Jotinha Rapaz, hein Bloco de iron é mais difícil, hein Rapaz, tem que colocar muito no chão Né Ah, e quantas TNTs você tinha? Eu tinha umas 55 Quanto você tinha? Um pack Quase um pack Ah, então Mais ou menos Opa, quase um tarik? Opa, não Quase Quase um pack mesmo Não é eu não Caraca Ô, mas é que tá Essa casa é a mais chapada Então eu acho que é mais Ela não tem tantas elevações Curvas, sabe? Sim, mas ela tem muita lateral Sabe? Ela é muito larga É, então Vamos ver Bom 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 Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa casa E a geladeira, Pé Peraí, tem que botar na geladeira, né Não é bom A geladeira é o que causou A geladeira é essencial É, então A destruição dessa moradia Se originou pela geladeira Aí, mãe Posso pegar um biscoito na geladeira? Porque biscoito não fica na geladeira também, né Posso pegar uma fruta na geladeira, mãe? Não É o que, mãe? Buf Acabou É assim mesmo Eu tô curiosíssimo pra ver como vai ser o número 10 O número 10, historicamente, tem que ser o lugar mais difícil que a gente pode ter Um castelo Castelo? Seria da hora se fosse um castelo Né, vai ser o que? Uma cidade? Sei lá Podia, tipo Ó, eu tenho várias TNTs aqui Eu vou espalhar muito aqui Bom, Jotinha Eu tô sincerinho A gente tá espalhando bastante TNTs Eu tô confiante Eu coloquei todos os TNTs já Vamos explodir pela geladeira? Não, não Peraí, já botou na geladeira aí Vai explodir pela geladeira? Ok Deixa eu só dar um tapa aqui Que eu tenho várias ainda Eu tô com medo aqui desse telhado aqui Não posso botar aqui, ok Ok Peraí, vai ser explido já Eu tô com medo mais na lateral aqui Peraí, monta um aqui, ó Vou botar nessa janela aqui, ó Nesse vidro, ó Vem aqui na varanda No primeiro andar Volta um aqui Tem um aqui Peraí, eu acho que o melhor daquela varanda ali, Jotinha É um lugar aqui, ó Ô, droga Botei no... Tem que ter um lugar errado Ih, rapaz, não vi esse lugar não, hein Né, então Enfim, vamos explodir pela geladeira? Acho que tá pronto agora, né? Beleza, galera Vamos então explodir pela geladeira É, não pode pegar comer na sua casa? Buf! Acionei é tudo Vamos lá então ver se vai dar certo Essa casa vai pro ar Nossa! Faltou dois blocos Não, 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 não Dois blocos Que que é isso? Dois blocos nem é considerado um bloco Ah, você deu reset, boa Eu deu reset Bom, vamos mudar alguma coisa aqui, galera Os dois blocos que sobraram, Jotinha Cê sabe onde foi? Sei, sei Eu não faço a mínima ideia Foi o que? Aqui, galera? Foi aqui, mais ou menos aqui Foi naquela lateral ali Foi aqui Enfim, galera Ó, zécionou de novo Então, vamos dizer que Sem querer Cercionou, cercionou Ok Ok, vamos lá Então, vamos ver Talvez dê certo, né? Deu certo! Boa! Completou Galera, muitas vezes nem a posicionamento dá uma certeza É o lugar que a gente explode, né? Mais uma boa, hein? Enfim, Jotinha Vamos pro nosso último level O número 10 Tá pronto? Tô pronto Vamos lá, então, galera Ver qual que é a maior explosão de todos Que a gente tem que causar Can we ever rest? Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Wow! Essa é uma montanha gigante E extremamente difícil de ser explodida Caraca, mais de um pack Eu tô ganhando Vamos ensinar Vamos então dar a ele uma lição De que você não Explodir nessa montanha Com uma grande explosão Meu Deus! Ele tava me dando muito Eu tô com dois Eu tô com três packs já Ele me deu três packs Jotinha, a gente tem que explodir uma Meu Deus Três packs Galera, a gente vai ter que explodir uma montanha Eu não... Ô, não Ô, esse é impossível Esse é impossível Deixa eu ver aqui Caraca, é uma montanha Eu tô... Eu vou ter... Tá até nervando ali em cima Que é isso? Caraca A neve faz explodir Bom, olha isso aqui É pra simular lava isso aqui escorrendo Já que não pode ter lava Caraca Olha isso Isso aqui é uma man... Olha isso aqui Que que é isso? Olha aqui Que que é isso? Meu Deus Bom, bom É o sonho de qualquer criança Explodir, explodir, explodir tudo Vamos explodir tudo então Jotinha, cuida da parte de fora do negócio Ok Tentei pra parte de fora Rapaz Isso é muita destruição Nossa, galera Isso aqui É aquela coisa Nossa Eu tentei um caminho aqui São três packs Dá pra destruir Sei lá, Jotinha Sei lá Lembra que são todos os blocos São todos os blocos Tá até escuro Tem destruir spawn também Mas tem destruir spawn lá Né, então imagina Caraca Olha o tormento isso aqui Bom, vou tacando TNT aqui, galera Vou tacando TNT aqui Nem tô vendo Nem tô fazendo cálculo matemático Tô só colocando TNT mesmo Também Tô com o olho fechado aqui Tá certinho mesmo Liga o monitor Liga o monitor, Jotinha Liga o monitor aqui Boa, liga o monitor Agora vai Bom, vamos lá Vamos tacar TNT aqui Vou colocar no teto também Que é importante Ó, Jotinha Tô gastando tudo aqui, hein Também Aqui fora vai ficar Tá cheio de TNT Né, então aqui também Tá ficando com uma quantidade legal De TNT Tem que colocar no chão também Esqueci esse detalhe Ó, pega, eu tenho uma pergunta Se o mapa fosse pra single player Tu pegaria os seis pegs de TNT? Então, o mapa dá pra jogar no single player Eu acho que daria certo Dá pra jogar aqui na verdade Com um número, tipo, meio que ilimitado De jogadores Então se quiser juntar seis amigos E jogar, dá Ah, então é muito bom Não, então é legal isso aqui Você pode jogar sozinho Com seus amigos Tudo mais Enfim, é divertido Não sei se você tiver amigo Não tivemos jogo sozinho Não, mas já tinha Meu amigo não Ele tá contratado aqui É, aqui é base de contratos A gente trabalha em contratos Sim, então O PEC vai me dar dois abraços E um beijo No próximo vídeo Que me vê também O quê? Não sei disso não Eita, esqueci da outra cláusula Que não pode contar O que me conta Né, então eu Caramba, tá complicado Terminando aqui Tem que fazer uma ponte de TNT, galera Tanta ostentação da TNT que eu tô Aqui fora Vai ter uma regra Se aqui fora Se for aqui fora que não explodiu A culpa é minha Se for aí dentro A culpa é sua Tem muita TNT aqui, galera Eu nem sei mais onde botar a TNT Eu também não sei não Eu vou botar mais em mim Porque aqui fora tá cheio Caraca, com a TNT Aqui tem muita? Tem muita Deixa eu ver quando tem aí fora, Jatinha Vamos ver como que o Jatinha fez Ainda sobrou muito Mas Bom, eu tenho um PEC ainda Eu acho que isso aqui Eu acho que esse último nível Ele fez mais pra ser divertido Do que pra ser difícil, né Pelo jeito, né Não sei É a sensação que me dá, né Tipo assim Ah, não vou fazer alguma coisa impossível Vou fazer uma coisa divertida Entendeu? Caraca, tem muita TNT mesmo Bom, vamos ver T Vai botando aí fora Aí dentro Eu vou botando aqui fora Ok, já tá acabando as minhas Bom, Jatinha Eu tô tacando TNT pra caramba Bom, a gente vai explodir fora ou dentro? Acho que dentro, né? Dentro, eu acho Acho que dentro é melhor Dentro é melhor, né? Galera Esse mapa aqui vai tá louco, hein? Nossa, olha isso Então a gente tem TNT? Não tem nem como Não tem nem como pensar em O único lugar de TNT Você sai colocando só Né? Nossa, tem muito TNT aqui dentro também Meu Deus Bom, vamos lá Eu tenho 37 TNTs Quanto você tem? Tenho nenhuma Ok, você gastou todas, né? Gastei todas Vamos tacando TNT Tudo quanto é lado Já que são as últimas minhas O pack O trem aqui O trilho O trilho Acho que o trilho tá intacto, hein? Aqui, ó Que trilho? Aqui Ah, você acha que é aqui? Tem que colocar aí? Aqui também, na parede aqui, ó Ah, é verdade O trilho não foi aí, não Verdade Vou colocar aqui na parede, hein? Tem que colocar um trilho todinho Ah, fiquei bem gato Tem que ir na parede também Aí, beleza Bom Aí, ó Eu acho que, Jotinha Sendo sincero Vai largar o servidor Não tem nem como Ok, vamos ver quem cai pro outro Né? Ó, eu vou fazer Um trilho aqui de TNTs Aí, pra gente acionar Tá pronto? Tô pronto Posso ter as honras? Pode Acionei! Vambora, galera Olha isso Meu Deus Caramba Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Caraca Foi muito pouco Sobrou bastante aqui, né? Enfim Opa Não é barra, barra Vamos clicar em try again Peraí, Peck Eu acho que é o lugar Onde que é que você sonou, Peck? O que você acha? A gente sonou lá em cima? Não Eu só sonou aqui do lado Ela sonou aqui do lado É, então Vamos ver Porque da última vez Era o lugar, né? Praticamente Porque eu mudei Só uma tentei Você não mudou nada Você sonou sem querer, né? E deu certo Nossa Olha, o lugar modifica Né, viu? Caramba Bom, vamos tentando Vamos tentando, galera Eu acho que não são as CNTs É o lugar mesmo, ó Vamos ver, ó Tem que estar na parede Vai ter que estar na parede Tem que estar no lugar aí Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui, galera Eu vou sonar mais aqui em cima Olha, ó Ali que tem um caminho de CNTs ali, viu? Vamos ver se agora vai dar certo Rapaz Nossa Foi pouquíssimo agora, ó Já cheguei a direto Com o lugar que está faltando Bom, o que? Faltando TNT? Você fala? Sim, sim, sim Tem um lugar que está faltando Primeiro que o TNT Ou a gente pode ativar Nesse lugar mesmo Bom, vamos quebrar As TNTs aqui Que a gente tem aqui, ó E eu já sei Que o lugar está sobrando também Eu dei uma olhada É aqui, ó Tem um lugar aqui fora Que tem bem pouquinho TNTs Aqui, ó Bem aqui, ó Aí botei uma TNTs aqui Beleza Opa, deixa eu só tirar uma coisa aqui, ó Que tem várias TNTs aqui, ó Opa, não fui eu Não, né? Não, eu estava trabalhando dentro Aqui, beleza, ó Já deu uma amaciada, né? A gente pode subir e acionar lá pelo topo O que você acha? Também tem essa ideia Eu acho que não vou conseguir não Mas vamos tentar Bom, não custa nada, né? Beleza, agora vai Acionei uma teletória Agora vai, ativou? Caraca, bugou Eu não fiquei no espectador O que aconteceu? Está expogindo tudo Deu certo? O que aconteceu? Aí não fez certo Deu! Caramba E olha o que surgiu aqui Surgiu um carro É que você vai chorar Deu! Nossa, deu certo, galera A gente explodiu até aqui fora Como assim? Chegou a explodir A parte aqui de negócio Não tem já nada Nossa, eu acho que faz parte do cenário Porque chegou um carro pegando fogo aqui E tudo mais Caramba, galera Mas a gente conseguiu terminar o mapa Chegou aqui os criadores No mapa Para parabenizar a gente Bem legal, né? A gente ganhou um biscoito Olha que legal também Desfudindo tudo E ganhou um biscoito Né? Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo A gente jogou no mapa aí Total House Bomb Over Deixe aí o favorito Lembra que você pode clicar Na descrição do vídeo E ver o vídeo que eu gravei com o Mike Onde eu e ele Completamos os primeiros Sete níveis desse mapa Que também foram bem legais Eu já tinha Isso aí, galera Então é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau